Ô Romário, talento não tem época. Exatamente. Gênio é gênio. Pelé é gênio, você é gênio. Enfim, tem uma série de gênios. Mas você acha que com esse futebol de hoje, no Brasil, não na Europa, você teria mais dificuldade com tudo? Com o treinador, com o treinamento, com o estalado da força? Olha, eu acredito que, pra eu poder jogar o futebol de alto nível hoje, eu teria que ter uma mentalidade mais profissional, eu teria que, talvez, treinar mais daquilo que eu treinava. Assim, porque é sempre bom quando tem essa oportunidade, que as pessoas falam que eu não treinava, que eu não gostava de treinar. Tudo isso é verdade. Eu não treinava e eu não gostava de treinar. Mas, é o seguinte, eu não treinava como os outros. Eu treinava o que eu necessitava e o que eu precisava. Tanto é que não se joga em alto nível até 41 anos. Se eu não fizesse o que eu não gostava, que era treinar, com certeza eu não seria. E, até hoje, o artilheiro mais velho, né, vamos dizer, do Campeonato Brasileiro, que eu me tornei artilheiro com quase o final dos 40 anos para 41. Então, assim, treinar não gostava, não treinava igual aos outros, mas treinava do meu jeito. É claro que, no futebol de hoje, talvez eu teria que treinar um pouco mais diferente. Mas, o que eu entendo, o que eu vejo.